Os homens estão em todos os lados. Vocês não podem ser uma puta sola mierda em um departamento. Ô, Jesus, meu Deus, o que é isso? É Narcos? Pode parar de assistir o Pablo Escobar Morre. Tudo bem, mas quem é você pra ficar aqui me dando spoiler assim do nada? Ô, Marquinho, nem foi um spoiler decente, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que o Pablo Escobar morre, é uma série biográfica. Não, tudo bem, cara, mas eu pelo menos não sabia quando ele ia morrer, né? Mas eu não disse quando ele ia morrer. Verdade. Obrigado, é possível mesmo você não ter falado. Ele morre no final do fim da temporada. Eita, babaca! Pelo amor de Deus, como é que tu lança um negócio desse assim na minha cara, sem me avisar, sem falar nada? Caraca, eu nem te conheço. Arias, quem é você? Eu sou o Miguel. Miguelzinho, teu amigo. Miguel. Miguel? Miguelzinho desse tamanho? Sacanagem. Pelo amor de Deus, o Miguel só se for entrar na tua barriga aí, né, tio? Que tio, vá se ferrar, tio. Tio, eu sou o Miguel. Eu construí uma máquina do tempo pra ficar indivindo no futuro, pra voltar no tempo e trazer os spoilers dessas séries malditas que você assiste, porque eu não aguentava mais ver você sentado com a bunda nesse sofá, com a cara da televisão e comendo essas porcarias aí, e não saindo mais comigo. Que bizarrista e louca, cara, que mané, Miguel, cara. Tá louco, Miguel, agora tu vi. Marquinho, na segunda série, tu pegou a Flavona Canhão num galpão atrás da casa da tua mãe. Cara, não precisa falar alto aí, pessoal, ouve esse negócio, pelo amor de Deus, vai me queimar no bairro? Caramba, tá bom, já entendi que você é o Miguel, já entendi. Caramba, mas falar um negócio de gordura aí, não foi eu que me gordei muito, não. É, eu tô gordo. E você, com essa tua dieta, nem continuar vivendo, vai. Por quê? Olha o que você tá comendo, cara. É só um biscoitinho, Miguelzinho. Marquinho, eu vim aqui pra te chamar pra sair comigo, tá? Porque eu não aguento mais você ficar em casa, e você acabou com a minha vida não querendo sair comigo. E eu acabei com a sua vida? Acabou. Mas por quê? Quer saber por quê? Eu vou te dizer por quê. Por você não sair comigo, eu fui numa festa sozinho. Fui na balada sozinho. Me arrumei todo. Cheguei esculachando na balada. E quando eu cheguei lá, quem que eu encontrei? Quem? A Selminha. Tu lembra da Selminha? A Pintoca. Cara, eu era apaixonado pela Selminha, tá? Mas eu não consegui falar com ela. Você sabe por quê? Por quê? Porque você não tava lá pra fazer o seu papel de amigo e de chavar a amiga dela, tá? E aí a Selminha foi embora da festa mais cedo, tá? E no dia seguinte ela embarcou pra França e eu nunca mais vi a Selminha, tá? Eu perdi o amor da minha vida por sua culpa. Ah, Miguel, desculpa. Desculpa nada, porque ainda ficou pior. Ficou? Ficou muito pior. Quando acabou a balada, eu tava indo embora, vieram três aviões, três gostosas, três mulheraços. E elas chegaram pra mim dizendo que queriam transar comigo. É, só que elas queriam que eu tivesse com um amigo junto pra dar uma incrementada na transa. Eu perdi a suruba de uma vida por sua culpa. Mas pelo menos isso aí dava uma série do caralho, hein? Vai se fuder, Marquinhos, vai se fuder. Você assiste o Walking Dead? Eu vejo, de vez em quando. O coreano morre no final da sétima temporada. Ah, pronto, começou a palhaçada de novo. Breaking Bad, o Eisenberg morre no final da série. E sabe, o Demolidor, ele encontra o Justiceiro, os dois saem na porrada, mas ninguém morre agora. Em Game of Thrones, depois que o Inverno chega... Chega, chega, chega! Tá? Já entendi. Já entendi onde você quer chegar. Eu vou pegar o celular, vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, e a gente vai sair hoje à noite, tá bom? Ah, ainda bem que você entendeu. Ué, quem será? Não sei, você pediu pizza? Eu não. Por favor, não saia, não me escute. Vai ter um acidente horrível. Temer voltou para Transilvânia. Bolsonaro ganhou no Arizona. Agora, os números da Mega Sena, da semana que vem... Isso. 22... Não morre não, caralho. 35... Me dá, me dá o celular. É, é... Puta que pariu, caralho. Caralho. Caralho.